A propriedade privada dos bens de produção, eu insisto nisso, não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado é opulência, não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. O professor é do Rio de Janeiro e certamente acompanhou o acontecimento dessa semana também, em que um dos candidatos, o Loro Caiado, teve uma dificuldade danada ao transitar. Bem, eu não faria o que ele fez. Ele sabe que aquilo ali é um reduto, reconhecidamente, de candidatos que se opõem às ideias dele. Eu não faria isso. Isso, a meu ver, pode se chamar isso de democracia, mas a meu ver é uma provocação. Eu não faço isso. Eu vou a um lugar quando sou convidado para tal. O senhor acha que uma via pública pode ser reservada a um determinado partido? Não, não é bem isso. Mas, veja o senhor, há certas concepções que se impõem mais pelo fato do que pelo direito. O senhor conhece a pese. Então, aquela região é classicamente reconhecida como o reduto das pessoas.